O Elton dos Santos Borges foi preso depois que a polícia teve acesso a este vídeo. Aqui, o ex-inspetor de escola aparece levando Dilma à força para a casa dele. Com a identificação do acusado, a polícia civil foi até o imóvel, alugado há um mês. O Elton não estava mais na casa, mas debaixo de um sofá, os investigadores acharam o corpo da mulher desaparecida desde sábado, quando seguia a pé para o trabalho. O corpo estava enrolado em lençóis e pronto para ser desovado pelo criminoso. A prisão do acusado gerou uma grande comoção aqui na cidade de Itabuão da Serra, na Grande São Paulo. E assim que o Brasil Urgente estampou o rosto do assassino da copeira Dilma da Silva, de 45 anos. Na tela, dezenas de pessoas vieram para a frente da delegacia. Para pedir justiça. É uma justiça que fizeram com essa mulher. Com esse tipo de caso, vocês ficam com medo, né, mulheres? Eu fico com medo, porque eu sei com a 4h da manhã também. Fico com muito medo. Como que eu vou sair sendo para trabalhar assim? Cadê a justiça do nosso país? Homem que faz maldade com mulher, mano, não é para viver na terra não, entendeu? Comunidade. Wellington foi preso por estupro em 2010. Condenado, passou dois anos atrás das grades. Saiu em liberdade provisória. Em 2016, voltou a praticar violência sexual. Condenado em 2017, era um foragido da justiça. E mesmo assim, não parou de praticar o crime sexual. Desta vez, matou uma mãe de cinco filhos. Uma mulher que saía às 4h da madrugada para o trabalho e só voltava tarde da noite. Uma família arrasada pela dor, cinco crianças órfãs e uma demonstração de que a cadeia não recupera criminosos sexuais em série.